Os deputados estaduais aprovaram agora à tarde o projeto de lei de origem do Executivo que autoriza a permuta ou a venda de imóveis do governo do Estado no valor de até 20 milhões de reais sem precisar passar pela Assembleia Legislativa. Esse projeto é muito importante, segundo o governo, para levantar recursos para enfrentar o déficit da Previdência Estadual. Projeto polêmico que já tramitava na Casa desde o final do ano passado. O Paulo César está chegando ao vivo da nossa redação integrada e tem agora os bastidores dessa aprovação do PL para dividir com a gente. PC, muito boa noite para você. Boa noite, Márcia. Boa noite para quem nos acompanha. Pois é, a tramitação começou em novembro do ano passado, chegou a ser travada por conta de questionamentos de deputados da oposição, mas também da base governista. Eles questionavam a constitucionalidade da proposta vinda do Executivo. Depois disso, houve diligências e alguns órgãos do Estado foram ouvidos, inclusive a Procuradoria-Geral do Estado. Para que o projeto não ficasse parado, houve uma consonância dizendo que haveria possibilidade de encontrar um caminho mais tênue para aprovar a matéria. Os deputados estaduais entenderam que um dos fatores predominantes seria baixar o valor teto para a venda dos imóveis, ou cedência também, de 30 milhões para 20 milhões de reais. Na manhã de hoje, uma reunião conjunta conseguiu aprovar, entre CCJ, Finanças e Comissão de Trabalho e Serviço Público, o projeto de lei para que fosse ao plenário ainda na tarde de hoje. Durante a votação no plenário e discussão, alguns deputados de oposição questionaram ainda a constitucionalidade e disseram que poderiam estar aprovando uma matéria que não seria pertinente ao Estado por conta de abrir mão de uma validação do poder legislativo para cedência, venda ou até permuta de imóveis do governo do Estado a outras instituições. Alguns deputados governistas, da base governista, também questionaram, mas acabaram votando a favor da matéria que passou e segue agora para a sanção do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello. Márcia. Já falávamos na semana passada, falamos também no final do ano passado sobre esse assunto, com o próprio secretário de administração, porque a expectativa é muito grande para fazer volume de dinheiro para enfrentar o déficit da Previdência. Claro, a gente vai acompanhar a sanção do governador. Agora, rapidinho, PC, aproveitando a sua participação, vamos encerrar falando sobre o procurador-geral do Estado, Márcio Vicário, que anunciou mais uma edição daquele manual com orientações para os gestores da administração pública nesse ano de eleição, né? O que você pode dividir com a gente sobre esse novo manual? Pois é, esse manual traz duas mudanças bem significativas e voltadas para a questão de publicidade institucional. Uma delas, dessas mudanças, vem amparada em uma decisão do STF que questionava também as publicidades institucionais e a contratação de serviços de comunicação no período eleitoral. Pois é, e aí o segundo assunto, também voltado para a comunicação, fala exatamente da manutenção de propagandas institucionais nas mídias sociais de órgãos públicos do Estado, mas também da manutenção e aquisição de novos produtos que tenham vínculo a isso nas plataformas digitais e sites oficiais do governo de Santa Catarina. O manual, já elaborado desde 2018, e traz a segurança jurídica aos gestores públicos estaduais, secretários e autarquias, mas também aos servidores do Estado de Santa Catarina que prestam serviço e acompanham, de certa forma, o setor administrativo de cada pasta do governo catarinense. Márcia. Regras que precisam ser cumpridas. Obrigada, PC, pelas suas informações. Uma boa noite.